Música Cordiais saudações, o Presidente da República, João Lourenço, deslocou-se hoje à Adis Abeba, capital da Etiópia, para participar na 37ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado do Governo da União Africana, a ter lugar neste fim de semana. No entanto, ainda hoje, o chefe de Estado angolano trabalha com homólogos africanos na capital etíope, numa reunião dedicada à situação de segurança na República Democrática do Congo. Angola e o Djibouti assinaram hoje em Adis Abeba, na Etiópia, três instrumentos jurídicos no âmbito do reforço das relações entre os dois países. Trata-se do Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas entre o Ministério das Relações Exteriores de Angola e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional do Djibouti, Acordo sobre Isenção de Vistos para Titulares de Passaportes Diplomático e de Serviço e o Acordo Geral de Cooperação Económica, Técnica, Social e Científica. Os três instrumentos jurídicos foram assinados pelo Ministro das Relações Exteriores de Angola, Ted António, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da República do Djibouti, Mahamud Ali Youssouf. O Presidente da República, João Lourenço, orientou o novo Ministro da Juventude de Esportos a trabalhar para a recuperação do esplendor que o país alcançou no passado nas modalidades de basquetebol e handball feminino. A orientação foi dada nesta quinta-feira ao conferir posse a Rui Luís Falcão Pinto de Andrade no Palácio Presidencial em Luanda. João Lourenço alertou ao novo Ministro a trabalhar igualmente para melhor desempenho das outras modalidades, que felizmente também nos têm trazido alegrias. A cultura e o desporto são importantes para a vida de qualquer povo, de qualquer nação. e essa razão porque pretendemos imprimir uma nova dinâmica no desporto. Acabamos por fazer essa mudança e confiamos em si, essa responsabilidade de cuidar da juventude por um lado, mas também do desporto. Agradecemos que, no que diz respeito ao desporto, que preste atenção particular à manutenção e gestão das infraestruturas desportivas, à formação e algo que nós consideramos de muito importante ao desporto escolar. Por sua vez, Rui Falcão disse que a sua principal prioridade é realizar um levantamento abrangente da situação do desporto nacional, desde o escolar ao federado na área da juventude, quer trabalhar com as associações para dar outra dinâmica às atividades em desenvolvimento. A minha preocupação fundamental é fazer agora o levantamento da real situação que temos no desporto nacional, nas suas várias vertentes, começando pelo desporto escolar e passando para o desporto federado, mas também na área da juventude, trabalhar com as associações no sentido de darmos outra dinâmica a este processo de crescimento. A síntese informativa do CIPRA fica por aqui. Desejamos a todos um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto